Vitor Cabral e Carlos Almeida São Diga-lhe que está de uma causa transversal Muito bem, senhoras e senhores, temos mais duas lembranças para oferecer E vamos reconhecer duas figuras da nossa comunidade Figuras bem ativas que orgulham a nossa comunidade portuguesa Aqui no estado de Massachusetts e principalmente aqui na cidade de New Bedford Gostaria de chamar primeiro um povo acense Que está a orgulhar a nossa comunidade Trata-se do chefe da polícia de New Bedford O chefe é Joseph Corodeiro E ao palco para receber uma lembrança do senhor presidente da Câmara Aliás, do senhor presidente da junta de Paragüesia da Axaria Muito obrigado E vamos fugir da ilha de São Miguel Passear de barco até o ponto mais alto de Portugal A ilha do Pico Temos um pico-enso que nos orgulha há muitos anos através do seu serviço público Trata-se do deputado estadual Tony Cabral Também para receber uma lembrança do presidente da junta de Paragüesia da Axaria Já e antes que eu comecei Temos um equipe de trânsito do deputado da Câmara Aqui o professor Zéine Estão ali em Stéria e da Previseia Temos um aplauso Há mais uma lembrança que será entregue posteriormente Uma vez que por motivos profissionais E por haver tantos eventos numa só noite Foi impossível estar aqui esta noite Mas o consul de Portugal em New Bedford Dr. Pedro Carneiro Também receberá uma lembrança da prexia de Axadinha E que será entregue pelo Tony Macedo posteriormente Antes de mais quero vos lembrar Que se comprou um bilhete para o evento desta noite Está automaticamente habilitado a ganhar um prémio Trata-se de uma viagem aos Açores Que inclui também uma mini viagem Inter-ilhas Que depois estará explicado Mas toda a gente que obteve um bilhete para estar aqui esta noite Habilita-se àquele prémio E também a Grande Rifa Que tem uma viagem a Portugal também E é uma oferta da Açores Airlines E uma gentileza do seu diretor aqui do Estado de Açores Uma figura extremamente ativa e simpática Aqui no nosso meio O senhor Duarte Nuno Carreiro Portanto, muito obrigado Duarte Nuno pela sua oferta E pelo seu apoio às iniciativas da comunidade Vamos aproveitar então para chamar ao palco Duarte Nuno Carreiro Para falar em representação da Açores Airlines Porque ao fim e ao cabo É esta ligação que nós temos Com as nossas terras Terras-mãe Ou seja, quer sejam nos Açores Em Portugal Continental É a Açores Airlines A SATA que nos leva lá E nos últimos dois anos Desde que entrou como diretor da SATA nos Estados Unidos Ou seja, a Açores Airlines Tem feito um trabalho extraordinário Na divulgação dos Açores nos Estados Unidos E na facilitação dessa ligação Portanto, amigo Bartone Carreiro Algumas palavras aqui Para os amigos desta noite Muito obrigado Ricardo Muito boa noite a todos Há um privilégio que está aqui esta noite Não só para poder contribuir para esta festa Mas também para as razões Que esta festa se destina É realmente uma atitude muito digna Oferecer uma carrinha Segundo me parece A junta de freguesia Para transporte de pessoas Com necessidades Para estes mesmos transportes Pois a Açores Airlines tem Pessoalmente estar presente Nestes eventos Já que para chegarmos à Achadinha Já temos as escutas Agora temos também os aviões Para nos levar até São Miguel E por suprentemente à Achadinha É um prazer estar aqui convosco E um bom jantar para todos E um bom dia Divirtam-se Bom dia, muito obrigado Muito obrigado Sr. Eduardo Carreiro Bom proveito Bom apetite E uma salva de palmas Aqui ao Clube dos Pescadores E aos cozinheiros Para a comida Que nos vão servir Mais tarde Vamos começar com a música E algumas palavras Que o Sr. Presidente Ajuda a presença O António José Muito obrigado E bom apetite Obrigado Ajuda a presença Ajuda a presença Ajuda-se Ajuda a presença Ah, ah, ok. A resposta palavra para todos aqueles que o trabalharam é servir, que estão aqui e dar-lhe o seu tempo também para o sucesso desta noite. É um marco histórico, eu acho, poder juntar nesta sala mais pessoas do que a população da Achadinha. É que aqui esta noite temos 600 pessoas, a Achadinha, em conversa com o Sr. Presidente da Junta, tem cerca de 450 habitantes atualmente, portanto, aqui esta noite temos espaço para toda a vreguesia, mas a grandeza do coração daqueles que partiram da sua terra natal faz com que a Achadinha torne-se muito maior e espalhe-se um pouco por todo o mundo onde há naturais de Achadinha. Aqui em New Bedford este convívio vai mostrar a grandeza, não só daqueles que são lá naturais, mas daqueles que têm respeito pela vreguesia e estão aqui a conviver juntamente com amigos e familiares que porventura são naturais da freguesia da Achadinha. E sem mais, gostaria de apresentar o convidado de honra esta noite, que se julgou dos Açores para participar nesta festa com os seus irmãos. Trata-se do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Achadinha, o Sr. António José Medanos. Obrigado.